Você sabe, não me deixei levar, não escutei meus pais, mas soube me virar Me virei, recomecei para um novo lar, prometi deixar toda aquela mágoa E logo encontrei a paz de um rei e guardei todo o meu tesouro em casa Sabe, nessa batalha, na guerra diária Nem todo mundo consegue voltar E entre amigos, mortos e feridos Carrego comigo só quem sabe lutar Hoje eu digo que eu aprendi contigo Que é sentir saudades, saudades Cada ano que se passa eu perco um amigo e fico com saudades Saudades de você Não volta pra me ver quando der Sabe quando algo acontece de repente na sua frente E te faz pensar E você não esquece, não sai da sua mente E te aeve e te faz chorar Pois então aconteceu O culpado não fui eu Mas me envolvi Vim até aqui pra desabafar Mas como é bom abrir o coração Falar de corpo e alma Hoje eu digo que eu aprendi contigo Que é sentir saudades, saudades Cada ano que se passa eu perco um amigo e fico com saudades Saudades de você Então volta pra me ver Então volta pra me ver quando der Então volta pra me ver quando der Hoje eu digo que eu aprendi contigo Que é sentir saudades Saudades cada ano que se passa eu perco um amigo e fico com saudades Saudades de você Então volta pra me ver quando der Então volta pra me ver quando der